Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A modernização da lei trabalhista completa um ano em julho. Para esclarecer e divulgar as mudanças na legislação, foram lançadas as Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho. Esta jornalista presta uma série de serviços do próprio lar. É o chamado home office, que significa escritório em casa. Ela seleciona notícias, faz assessoria de imprensa e monitora redes sociais. A opção teve início há três anos, quando nasceu a primeira filha e ela teve que mudar a rotina. De lá para cá, o novo dia a dia deu certo e o rendimento aumentou. Nesse tempo, eu administro para cumprir todas as minhas metas. Eventualmente, eu posso acompanhar clientes a eventos ou então fechar relatórios. Eu acho que o domínio em administrar o tempo tem que caminhar junto para você crescer nos resultados. Trabalhos como o de Débora foram regulamentados com a modernização da legislação trabalhista, que completa um ano no mês que vem. São modalidades que já existiam na prática, mas não estavam previstas na legislação. Para esclarecer a sociedade sobre as mudanças na legislação trabalhista, foram lançadas as Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho. Elas vão percorrer o país até o próximo dia 28 de setembro. O primeiro encontro foi na Câmara dos Deputados. A modernização trouxe os seus resultados, que é o principal, proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Depois de 75 anos de imobilismo, o Brasil dá um passo para colocar-se lado a lado aos países modernos que vivem em situação de pleno emprego. As Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho vão ser realizadas em 15 capitais e também cidades do interior das cinco regiões do Brasil. Os encontros têm o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Houve uma mudança com mais de 100 artigos da CLT. Então, é uma reforma ampla, com muitas garantias jurídicas para o trabalhador e para o empregador e trouxe para o trabalhador brasileiro e para a justiça do trabalho no Brasil a pacificação de leis que muitas vezes estavam obsoletas, que precisavam dessa modernização. Para o ministro do Trabalho, a modernização das leis trabalhistas já está gerando empregos no país. Os resultados até aqui, ainda poucos meses desde a sua implementação, em 11 de novembro de 2017, comprovam isso. Segundo o Caged, só em abril deste ano tivemos 4.523 admissões para trabalho intermitente, com um saldo positivo de 3.600 empregos. E no regime de tempo parcial, foram 5.762 admissões, com um saldo de mais de 2.500 vagas de emprego. O presidente Michel Temer participou hoje da abertura do Seminário Nacional sobre Impactos Sociais e Políticos das Fake News, organizado pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel. O presidente lembrou que um dos males do avanço tecnológico é a falta de caráter de quem utiliza a internet para divulgar notícias falsas. A desinformação não é uma informação. Se é desinformação, ela não está protegida pelo texto constitucional. Daí a oportunidade, penso eu, desta reunião, deste seminário que os senhores e as senhoras promovem, para discutir as chamadas notícias falsas, que hoje, em face do avanço tecnológico, e veja como avanço tecnológico, às vezes tem virtudes e defeitos. A sua virtude, naturalmente, é difundir muito mais rápida e amplamente tudo aquilo que acontece no país e no mundo. O seu defeito, e aí o defeito não é da informação, mas é defeito de caráter de quem utiliza a internet para desinformar com as chamadas, na expressão não brasileira, fake news. Então, a oportunidade deste encontro é extraordinária, porque coloca um tema em debate, não em setores estranhos à imprensa, mas na própria imprensa, na própria Abratel. O que é mais importante, penso eu, do que discutir-se em outros foros, em outros lugares. É interessante, muitas vezes me dizem, mas a imprensa, às vezes, pode fazer isto, fazer aquilo, eu digo, olha aqui, as pessoas passam, as instituições é que devem ficar. E no país da Copa do Mundo, as discussões vão além do futebol. O ministro brasileiro do esporte, Leandro Cruz, e o ministro dos esportes da Rússia, acertaram, durante reunião de trabalho em Moscou, intensificar a cooperação bilateral para a troca de experiências. Os dois países podem trabalhar juntos na capacitação de pessoal, não apenas para esporte de alto rendimento, mas também para a área social. Conseguimos trocar várias experiências, aprender muito com as experiências russas, e melhor, construir para o futuro uma cooperação muito produtiva entre o Brasil e a Rússia, com a instalação do nosso grupo de cooperação técnica, possíveis novas visitas à Rússia, trazendo conosco o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, as confederações, e colocando à disposição dos nossos atletas para treinamento e intercâmbio aqui com a Rússia. Eles, inclusive, colocaram à disposição os centros de treinamento que eles possuem aqui em Sote, né? Exatamente. Essa vai ser uma oportunidade espetacular para o esporte brasileiro. A Rússia tem uma larga tradição em esportes olímpicos e esportes não olímpicos, e eu tenho certeza que vai ser uma cooperação muito frutífera para o Brasil. E aí o senhor conheceu hoje um pouco do museu aqui deles, né? Foi uma experiência espetacular, eles têm um belo museu aqui, têm uma grande admiração na parte do futebol pelo futebol brasileiro, com bastante acervação do futebol brasileiro, que nos deixou muito felizes. Os ministros do esporte também concordaram que é preciso criar um grupo dentro do BRICS para o debate na área. O Brasil sediará a cúpula dos BRICS no ano que vem. O bloco reúne, além de Brasil e Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho